Olá, internautas! Está começando o programa Flágra de hoje. A gente começa com o Ronaldinho Gaúcho, no Mengão, que deu uma engrossada e chutou o chão. E vindo para São Paulo, os jogadores do Tricolor foram tietados por uma galera diferente essa semana, os coreanos. Legenda Adriana Zanotto E no bobinho do Fluminense, o castigo com petelecos rolava naturalmente. Mas quando o Fred era o alvo, ele não deixava por menos e descontava. Olha só! E no bobinho do Fluminense E Petkovic não é mais jogador do Mengão, mas o coração do Servo ainda é rubro-negro. Olha só o ex-jogador tentando convencer alguns tricolores a se tornarem flamenguistas. Amém! E para encerrar o programa de hoje, vamos de Fernando Pras. O goleirão do Vasco deve ter levado uma bronca em casa. Tudo porque perdeu a aliança no treino da praia. Perdi a aliança. Como é que vai explicar em casa? Não, não, não preciso explicar. O tempo que eu estou de casamento já não preciso mais me preocupar com esse tipo de coisa, não. Não, não acho, porque a areia está muito fofa e era bem onde a gente estava correndo, então revirava muito, deve ter ido logo para o fundo. Agora, daqui uns anos, alguém vai achar, vai guardar de presente. Quer comprar outra? Ah, tem que comprar outra, né? É isso aí, internautas, foi o programa Flagra de hoje. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá!